Olha, a princípio foi meio frustrante, porque não era aquele cronograma que eu tinha traçado para a minha vida. E estava ali, comecei a trabalhar na escola, fiz um concurso na escola técnica, comecei a trabalhar e me lamentando, assim, estudar em Harvard, como, né, ficar nisso aqui, o problema é que minha mãe não podia sair da cidade, então foi o primeiro emprego que eu encontrei ali nessa escola técnica. Hoje eu tenho certeza, foi o primeiro meu único emprego, eu tenho certeza que era esse caminho que estava reservado para a minha vida, ou seja, trabalhar com esses jovens que vivem na vulnerabilidade social, meninas envolvidas na prostituição, meninos envolvidos no tráfico de drogas, esse trabalho de transformação social, eu acho que era o que estava reservado para a minha vida, eu precisei levar um chacoalhão para acordar e descobrir esse caminho. Então é muito gratificante você ver o resultado dessa transformação de vidas. Nossa, fui muito criticada, mas muito, 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 ouviu, era a frase direta que eu ouviu, você está doida de trabalhar com esses meninos, eles vão lá roubar sua casa, vão assaltar sua casa, só que eu bati o pé e falei, vou dar essa oportunidade, porque se nós queremos aquele Brasil 100%, então como atingir esse Brasil 100% se só trabalharmos com os melhores, e sempre os piores ficam, e aí ele vai roubar, vai matar, o final dele vai ser a cadeia ou o cemitério. Então, se atingir esse Brasil que todos nós almejamos, então nós temos que dar oportunidade, incluir todos, tá? Os bons e os piores. Mas os piores, entre aspas, porque foi até só dar uma oportunidade para eles, era o que eles estavam precisando, para tirar aquele gigante que estava adormecido, botar para fora aquele gigante que estava adormecido dentro deles, e trabalhar e desenvolver excelentes projetos. Então, é muito gratificante trabalhar na transformação social, transformação de vidas.